Bom dia, meus amores! Tudo bom? Começando mais um vídeo, mais um vlog, vlog de rotina alimentar, rotina saudável. Gente, eu me encontro nesse momento ainda amassada, porque vocês começam muito cedo comigo neste vlog, porque eu vou mostrar pra vocês tudo que eu como em um dia, rotina de treinos e tudo mais. Então é isso, bora começar mais um vídeo, atualizar vocês sobre a minha alimentação, sobre essa rotina que eu amo. E deixa o seu like, se inscreva no canal, se quiser se motivar comigo e se inspirar a viver uma rotina melhor e encontrar a sua melhor versão, vem comigo que esse vídeo é pra isso! E aí Se inscreva no canal. Para que não haja desperdício. Pré-treino temos banana e doce de leite. Fiel escudeira, balancinha, sempre pesando. Tem uma estratégia por trás doce de leite no meu pré-treino. Então assim, coisas da minha nutricionista, ela pode explicar melhor para vocês. Eu tenho dois planos, para o dia de inferiores e para o dia de superior e cardio, tá? Então o dia de inferiores, que é o dia que eu gasto mais, preciso de mais energia, é o dia do doce de leite. Nos outros dias é banana com aveia. E aí de suplemento que eu tomo agora de manhã, tomei a creatina, a primeira coisa que eu tomo já antes do treino, porque, para não esquecer. E aí eu venho para o pré-treino. Eu estou tomando o pré-treino também só no dia de inferiores, tá? Que acho que é o dia que eu, meu Deus do céu, eu saio de pé na bamba. É um treino muito intenso. E aí eu tomo o pré-treino, tá? Estou tomando esse aqui, ó, esquenta, dá mais um. Ele é ótimo. Essa aqui é a embalagem antiga, tem a nova. Inclusive eles até me mandaram. Ai gente, recebidos de Musa Fitness. É realmente uma coisa que eu consumo e compro sempre. Então, muito usado aqui em casa. Tanto para mim quanto para o Cauê, que ele também treina. E aí tomo já o pré-treino. Vou tomar agora uns 20 minutinhos antes de eu treinar, que é o tempo de eu sair de casa e ir para a academia. Então eu já tomo. Esse aqui é gostinho de Amora, gente. É uma delícia. E eu gosto dele porque ele dá, né, um up. Ele é ativado durante o treino. Só que você não fica com o coração muito acelerado, desesperada, né? Cada pessoa é cada pessoa. Tem que consultar também a dose. Eu sempre tomo dose menor. Ó, aquele pé de quatro medidas eu tomo uma e meia. Eu sempre vou no rasteirinho, entendeu? Vai sentindo o seu corpo e vendo como que ele reage ao pré-treino. Então eu prefiro um e meio, já super faz efeito para mim. Fico bem. Gasto bastante energia. Antes de começar a gravar, eu já tinha feito skincare. Já tinha lavado meu rosto. Já tinha feito meu penteadinho, lambidinho. E, ah, só tinha esquecido de passar óleo nas pontas do cabelo. Eu sempre passo, tá, gente? Ó, esse óleo aqui, ó, da Vela. Óleo Reflections ou da L'Oreal, que são os meus dois favoritos. E aí eu faço assim, ó, nas pontas do cabelo, gente, todo dia. Porque, assim, eu treino todos os dias, domingo a domingo. Musculação seis vezes na semana e um dia de cardio, né? Cardioabdominal. Então, assim, meu cabelo, se eu não cuidar, meu amigo, ele vai de arrasta pra cima, entendeu? E eu usei hoje o distor solar com cor, tá? Já é ótimo, vai dar uma uniformizada. Dia de semana é compressa. A hora é contada. Hoje ainda acordei mais cedo pra poder gravar esse vlog mais tranquilo, porque eu sei que eu falo. Eu falo, então, vocês que lutem pra me ouvir. Porque eu vou te passar informação de qualidade. Bom dia. Oi, voãs! Tchau, Gui! Eu quero dar beijo. Eu quero dar beijo. O outro foi pegar o bichinho. Voltamos do treino. Agora estou quebrada. Quebrada. Vou falar pra vocês. Quebrada. Olha. Dona Nath, minha personal, ela é minha amiga pessoal e minha personal. Ela tá simplesmente, tipo assim, sem massagem, entendeu? Treino de inferiores tá tipo assim, gente. Eu que lute, tá? Mas assim, estou quebrada e endorfinada. E eu sei que tem Biazetes que estão treinando com ela, fazendo consultoria com ela também. E eu fico muito feliz. Porque eu só tô de caloa, tá galera? Então, pode chamar. Ela faz consultoria online, que é a forma de treino que eu treino. Por mais que ela é de São Paulo, ela é da região do ABC. Então, pra mim, fica um pouco longe pra ela ir treinar todo dia comigo. Mas ela faz consultoria e eu consigo seguir o treino, tudo bonitinho. Agora vamos preparar o cafezinho da manhã, porque eu estou com fome e eu vou já comer agora. Sempre temos muito ovo. Tem uma coisa que assim, eu imagino, pra quem não gosta de ovo, fitness é um pouco mais limitado. Porque ovo é um alimento muito, tipo assim, eu como no café da manhã, eu como na panquequinha, de tarde, o que mais? Às vezes, num lanche da tarde, eu posso colocar o ovo. Posso também, enfim, no almoço e na janta. Eu normalmente não como ovo no almoço e na janta. Mas no café da manhã e lanche da tarde, tipo, é... Quase sempre, entendeu? Café da manhã é sempre. Lanche da tarde, quase sempre, porque eu tenho outras opções. Enfim. Então, aqui vai muito ovo. E agora, pra esse café da manhã, dia de inferiores, a gente come mais, eu já falei pra vocês. São três, tá? Três. Mas, é, galera, o dia mais difícil de adaptação da alimentação, pra mim, é o dia de inferiores. Porque eu tenho que dar uma empurradinha de comida, entendeu? Meu processo é processo de ganho, não é emagrecimento. Então, é diferente, tem que comer mais. Então, bota a comida, que o musclinho, ó, vem, entendeu? Quem quer ganhar músculo tem que comer. Principalmente quem não tem muita gordura, né, pra perder. Então, são processos diferentes, tá? Meu processo é o ganho de massa magra, mas sem ganhar gordura. É diferente de engordar. Eu não quero engordar. Eu quero ganhar massa, eu quero ganhar qualidade, não gordura, entendeu? É, Bia, na cozinha que vocês gostam? Gente, é o café da manhã. É o máximo que vocês vão ter. Mas tá bom, né? Então, colocamos aqui. Hoje eu vou fazer o ovinho mexido mesmo. Sem muita história. Estamos com um pouquinho de pressa. E essa é a minha rotina da manhã, entre treino, alimentação e coisas que eu faço antes de entrar nas redes sociais, né? Tipo, de postar algo no Instagram. Inclusive, eu não postei nada. Eu gosto de fazer tudo antes das nove. E aí eu apareço lá nos stories mais ou menos umas nove, nove e meia. Depende do dia. Tem dia que eu apareço antes. Mas, assim, eu me organizo pra fazer... Pra aparecer umas nove, nove e meia. Então, assim, é basicamente a minha rotina de cuidados comigo, né? Que eu tiro pra mim, que eu priorizo. Fazer minha atividade física, né? Tomar meu café da manhã. Fazer meu skincare. Ler meu devocional. Eu faço tudo antes das nove. Depois das nove em diante, aí é trabalho. Aí eu começo a trabalhar e aí começo a já falar com vocês, né? E tudo mais. Então, normalmente eu faço tudo isso aqui, ó. Quietinha. Olha aí. Fala se isso aqui não é saúde, gente. Fala se isso aqui não é uma delícia. Pão, creme de ricota, ovos, mamão. E isso aqui, ó. É aveia, tá? Farelo de aveia. Gente, hora boa. E eu vou falar pra vocês. Eu já fui a pessoa que não tomava café da manhã de manhã. Já foi, tá? Vão me acompanhar há bastante tempo. Vai lembrar que eu tinha dificuldade. Então, tudo é questão de hábito. Agora, olha o meu café da manhã. É tudo isso. E assim, eu sinto fome por conta da musculação. A musculação dá bastante fome. Tipo, se você treinar pesado e tudo mais, dá fome. Diferente do funcional. Funcional eu não sentia tanta fome, mas a musculação dá, entendeu? Porque o músculo, ele pede alimento. Pratão, né, gente? É tipo assim, metade do meu prato agora é arroz. Um pouco menos de um quarto é legumes e um quarto é de proteína. Salada também. O que mais aumentou nesse processo pra mim foi a quantidade de arroz e de proteína, tá? Só pra vocês terem noção, como tudo é muito pessoal, né? Às vezes o que eu como não é o que você tem que comer. O que você come não é o que eu tenho que comer. Essa quantidade de arroz era praticamente o que o Cauê comia. Sabe? Tipo, ou seja... E numa época que ele não tava num processo comendo muito. Tava comendo ok. Pra ele era ok. Pra mim é muito. Então isso é muito pessoal. Por isso que o objetivo, ele tem que estar muito alinhado com a alimentação e com o treino. Porque quando a gente faz o que não é pra gente, os resultados não vão ser os que a gente quer. A parte boa é que eu amo comida saudável. Tipo assim, eu tô muito acostumada com a comida saudável. Tipo, há muito tempo. A principal mudança nesse atual processo de ganho, que eu tô há mais ou menos um ano e três meses, foi as quantidades e não a qualidade da comida. Aqui, ah, eu vou pegar um azeite e sal pra colocar nesse repolho. Aqui é um mix de repolho. Tem repolho, cenoura e couve raladinho assim, sabe? A gente compra na feira, super prático pra comer no dia a dia. Você já pega, coloca ali e manda. E aí é o dia todo tomando água. Boa tarde, minha gente. Agora o que eu tô indo fazer? Eu tô indo fazer minha drenagem, conseguir encaixar. Eu acho que é a segunda drenagem do ano. Na real, eu queria muito conseguir fazer drenagem toda semana, sabe? Mas é aquilo, gente. Às vezes é questão de prioridades na agenda. Quando dá pra encaixar, a gente encaixa, mas é uma coisa que eu faço por mim, que eu amo, que inclusive ajuda muito, né? A parte de estética com esse combo de rotina alimentar saudável, treino e tudo mais. Então, a drenagem, ela ajuda muito com retenção de líquido, ativa a circulação. Quem tem aquela sensação de dor, sabe? Nas pernas, inchaço, também ajuda muito porque vai drenando, né? Os líquidos. Além também de relaxar. Então, é uma coisa que, assim, eu não tenho tanta retenção de líquido. Mas, eu amo fazer drenagem e eu sinto, assim, que o corpo fica ainda mais bonito, né? Fica mais definidinho quando você drena. Porque você tira aquele inchaço. Então, agora eu tô indo pra drenagem, vou mostrar pra vocês onde eu faço. E, gente, engraçado, né? Período de verão escurece muito tarde. Seis horas da tarde ainda é dia. Tipo assim... Como assim, galera? É bom, né? Porque o dia rende mais do que normal, né? Porque pra mim também não tem isso. Tanto de dia ou de noite, rendimento, ó. Vambora! Música Horas que passaram, gente. Deixa eu mostrar pra vocês vestígios do meu lanche da tarde de hoje. Ó, tá até aqui. Não mostrei a hora que eu tomei, mas pelo menos eu deixei aqui no carro. É, eu comprei esse Whey lá perto da Estética, né? Do lado. Tem uma loja de suplementos e tal. Que eu sempre compro barrinha. Ó. Eu sempre compro, tipo, barrinha de proteína, essas coisas lá. E aí, eu sabia que eu não ia, né? Voltar pra casa a tempo pra tomar o lanche da tarde e tal. Tive que resolver outras coisas. E aí, eu comprei esse Whey de cookies da Dux. Gente, uma delícia. Normalmente, no lanche da tarde, eu tenho a panquequinha, eu tenho tapioca com frango, eu tenho iogurte proteica, eu tenho outras coisas. Quando eu consigo fazer. Se eu não consigo fazer, ou já deixar pronto e levar comigo. Gente, alternativas que a gente sabe que são melhores do que comer qualquer coisa. Então, um wheyzinho, Tamara, teria que comer uma fruta ali junto, né? No meu lanche da tarde sempre tem alguma fruta, alguma coisa. Mas o importante é que tem uma proteína aí. E esse shake é prático, melhor do que eu ter ficado sem comer. Deixa eu até mostrar pra vocês que eu comprei as barrinhas de proteína, né? Lá que eu gosto de ter. Tem essa aqui da Nutrata, que é uma delícia. Que ela é de chocolate com morango. Essa aqui é bem quando você tá com chocolate com morango, não, doce de leite com morango. Quando você tá com vontade de comer doce, essa é Mara. Essa aqui eu nunca provei. Brigadeiro, tá vendo? Gente, isso aqui não é barrinha de cereal, tá? Às vezes eu vejo uma pessoa perguntando, qual que é a barrinha de cereal que você tá comendo? É diferente da barrinha de cereal. Essa aqui, ela tem proteína. A base é proteína e aí tem outros ingredientes. A de cereal é aquela mais levinha, que vende no mercado. Que é cereais e alguma coisa. Então, isso aqui é barrinha de proteína e é diferente da de cereal. Bowl de tube. Isso aqui é vontade de comer doce, é Mara. Eu tenho no meu pano alimentar, na verdade, no almoço eu nem comi, gente. Olha só. Eu tenho 20 gramas de chocolate ao leite no almoço e 20 gramas de chocolate amargo no jantar. Eu nem comi. Esqueci. Tudo aquilo de comida, eu não dei vontade de comer doce, gente. Vocês têm noção? Mas eu tenho, tá? Eu tenho. E é o fajor do Dr. Peanut. Gente, é muito bom. Ele é tipo um alfajor de pasta de amendoim. Esse aqui tem leite em pó, tem o em protein e esse aqui é o de avelã. É necessário no plano alimentar? Não, gente. Mas isso aqui é um milhãozinho que a gente dá, assim, de vez em quando. Aquela vontade de comer um doce, né? Quer comer algo diferente e tal. Então, eu sempre tenho isso aqui comigo. Então, é isso, galera. Correria. E mais tarde eu volto com o jantar. Macarrão com bastante atum. Hum, também é pesado. E salada. Agora, eu não esqueci meu chocolatinho na janta, galera. Não esqueci, entendeu? Pesado e bonitinho, tá? Aí, meio amado. Esse aqui é uma barra de 80 gramas, tá vendo? Ela é mais fininha. Então, parece até que dá mais quadradinhos do que aquela maior. Ó, em cheio, galera. Bom, gente, agora... Última refeição do dia check. Agora é o momento de tirar a maquiagem. Já tomei meu banho, fazer skincare. Finalizar aqui esse vídeo com vocês. Uma coisa também que é importante é já começar a desacelerar. Porque se tem uma coisa que é importante, além da alimentação saudável, do treino, é o sono, tá, gente? Valorize o seu sono. Priorize suas horas de sono. Então, faz toda a diferença. Eu, cada vez mais, tô tentando... Eu acordo cedo, né? Então, eu não posso dormir tarde. Senão, eu não tenho uma qualidade de sono boa. Eu sou uma pessoa assim... Se eu dormir pra eu ficar bem, bem, sete, oito horas de sono, que é o recomendado, né? Mas eu já tive fases na vida, a época da faculdade, trabalho e estudo, que eu dormia três, quatro horas por noite. Vocês têm noção? Que eu estudava muito de madrugada. E, assim, eu ficava doente direto e tudo mais. Mas foi uma fase da minha vida e eu sabia que aquilo ia passar. É uma coisa que eu gosto muito de falar. Mesmo que não é da minha responsabilidade, mas eu me sinto responsável quando eu crio um tipo de conteúdo ou o foco principal é inspirar e motivar vocês a ter um melhor estilo de vida. É pra vocês não se compararem, tá bom? Eu me sinto responsável em reforçar isso sempre, porque eu sei que as pessoas se comparam. E aí, ao invés desse vídeo te ajudar a te motivar, a incluir coisas legais na sua rotina, você vai se comparar e se brecar. Cada um tem a sua disponibilidade de treino, cada um tem a sua disponibilidade na alimentação. Tudo é muito pessoal. Mas eu quero que você, que queira mudar o seu estilo de vida, pegue esse vídeo como motivação e encaixe da melhor forma na sua rotina. Ah, Bia, você treina de domingo a domingo? Treino de domingo a domingo. É musculação seis vezes, um dia é cardio. Preciso fazer igual? Não, você não precisa fazer igual. Você precisa fazer o seu treino de acordo com a sua rotina. Pode fazer três vezes? Maravilha, melhor que nada. Não se compare outra coisa. Ai, não gosto de musculação? Tudo bem, faz outras coisas. Eu, por muitos anos, fiz outras coisas. E aí vai, sabe, melhorando a sua relação com o exercício e a alimentação. Então, assim, não se compare, tá? A comparação, ela vai ser o seu pior inimigo nesse processo. Agora, se você se inspirar, se motivar e entender que a sua rotina é diferente da minha, que o seu corpo é diferente do meu, que os seus resultados são diferentes do meu, e que você não precisa ter o corpo igual o meu, você precisa ter a sua melhor versão. Ah, que legal, a Bia tá tendo vários resultados, tô achando legal o corpo dela. Maravilha. Mas você não precisa falar, ah, eu quero ficar igual a Bia. Assim como eu já falei um dia, eu quero ficar igual a fulano. Não. Esse era o meu maior erro. Eu quero ter a minha melhor versão. E quando você busca a sua melhor versão, o seu parâmetro de comparação é você. Entendeu? E é isso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tira a maquiagem, ó. Já pra minha rotilinha de desacelerar. Porque amanhã tudo começa de novo. Tá bom? Beijo, amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho